Estou adorando esta fase do reggae music Apertem os cintos e encare essa nova viagem Agora vem O príncipe do forró romântico O pato, quando ele mexe o bumbum O pato, quando ele mexe o bumbum O pato, quando ele mexe o bumbum O pato, faz a ratinha dançar Nesse swing agora eu vou O pato dançando arrepentou Saltava ele na avenida e toda a galera se entrosou O povo pediu replay Todos gritando, ele é o rei Pegavam o bico nessa dança, toquam E juntam todos de uma vez Da filinha de um em um Carinha engadinha de love you O pato pra frente puxando o trezinho Mexe, mexe, eu e tu Esse som vai para os sonhos Que dançam e balançam de norte a sul E chamo a massa requeira do jazz E aí? Tanto é no blue O povo vem de buzo No meio do melô e o beckerman Veja só, mas que beleza Hoje eu sou forró, eu sou O pato, quando ele mexe o bumbum O pato, quando ele mexe o bumbum O pato, quando ele mexe o bumbum Faz a gatinha dançar Nesse swing que agora eu vou O pato dançando arrepentou Saltava ele na avenida e toda a galera se entrosou O povo pediu replay Todos gritando, ele é o rei Pegavam o bumbum nessa dança do cuar E juntam todos de uma vez Na filinha de um em um Carinha e gatinha no love you O pato da frente puxando o trezinho Mexe, mexe, eu e tu Esse som vai para os sonhos Que dançam e balançam de norte a sul E aí? Eu chamo a massa requeira de trança Pra dançar o meio blue O povo vem de buzo No meio do rumo é manfo Veja só, mas que beleza DJ Vitinho O príncipe do forró Romântico O pato, quando ele mexe o bumbum O pato, quando ele mexe o bumbum Faz a gatinha dançar Simba! Vem a tribo da chamaica Galera lá dojança Feijão e bebedouro Toma que arregaça Feitosa vem na onda Bolão chega também Jatioca e amassa Aqui é nota 100 Galera do dragão A turma do saem Tabuleiro e colina Fé no velho vem A rapa da jaqueira E São Sebastião Essa turma é rochete Não dá mole não Convoco toda a massa A regueira pra cá dançar Vamos detonar É o anjo do forró Que canta com amor Que é brilhado na avenida Junto com o pato O pato, quando ele mexe o bumbum O pato, quando ele mexe o bumbum O pato, quando ele mexe o bumbum Faz a gatinha dançar O pato, quando ele mexe o bumbum Opa, opa, quando ele mexe o bumbum Opa, opa, quando ele mexe o bumbum Faz a gatinha dançar Faz a gatinha dançar Faz a gatinha dançar Faz a gatinha dançar